Eu tenho certeza absoluta que você já jogou ou esbarrou por um dos jogos que a Level Up Games publicava aqui no Brasil. Ela era a empresa que reinava no gênero dos jogos online durante os anos de 2005 até 2014 e trouxe grandes clássicos para o país. Bem, eu sou o XZ2 e vou listar para vocês os melhores jogos que a Level Up Games trouxe para o nosso querido Brasil. Mas antes, é claro, vou pedir para você já deixar o like nesse vídeo para me ajudar demais e convidar vocês a se inscreverem no canal caso gostem desse tipo de conteúdo. Bem, para começar bem, temos que pôr o pé direito e citarmos o grandioso Ragnarok. O jogo chegou em 2005 no Brasil e eu até me lembro de ver a propaganda dele lá no canal da Cartoon Network. Sem sombra de dúvidas, o Ragnarok marcou época e está no coração de muitos jogadores e foi a porta de entrada deles ao mundo dos jogos online e de MMORPG. Seu estilo é bem característico, bem único. E se não me engano ele está ativo até hoje, não só no servidor oficial como em servidores privados até chegando a entrar no ramo de NFT em alguns servers, né? Mas muita gente tem ele no carinho como o primeiro jogo online, como o primordial. E certamente gastou horas e horas e horas explorando as classes, os personagens, farmando, brincando, no chat, enfim. Ragnarok está no coração de muita gente. Seguindo esse estilo temos o MapleStory. Com certeza vocês lembram desse aqui, tá? Ele possui um estilo plataforma e seus personagens eram bem característicos, né? Eles eram cabeçudos e meio chibis. Quase um fulco pop das décadas passadas. Eu cheguei a jogar um pouco e confesso pra vocês que até fiquei perdido. Porque a liberdade era total e o mapa era gigantesco. Aqui eu tenho certeza que muita gente jogou pra criar amizade. Eu lembro que o chat ao reinava, a galera ficava um do lado do outro lá, caçando pelos mapas, batendo papo, enfim, se divertindo bastante. Eu tentei entender como é que funcionavam as classes, como é que avançavam, enfim. Tinha muita mente do próximo jogo que você tá aqui, mas não se aplicava no MapleStory nem do estilo plataforma, né? Mas eu também acho que o Maple tá ativo até hoje e eu conheço muita gente que só jogava no MapleStory. Ele realmente era um sucesso aqui no país. Agora, certamente o Grand Chaser podia sair dessa lista aqui, né? Seus personagens carismáticos, seu estilo de ação frenético, combinado com a estética de anime, fez ele se tornar um jogo da minha vida. Eu lembro até hoje, quando eu conheci o jogo, cara, ele me atraiu de uma forma que eu não consegui parar de jogar até a época que ele fechou aqui em 2015, né? Inclusive, muitos não sabem, mas o jogo tá de volta e tá lá na Steam pra você poder baixar e jogar, seguindo de onde parou e agora com conteúdo novo. Ele chegou a ser um dos jogos mais jogados do país, nos jogos online, e realmente marcou muito uma geração que hoje tem a minha idade ali, dos 25 anos, por aí, que realmente gastava o dinheiro da merenda na revistinha, botava cash, comprava seus itens hélicos, seus sistemas de recompensas. Realmente tá no coração de muita gente. Quem jogou GC, comenta aqui embaixo em qual temporada que você conheceu o jogo. A minha foi a Season 2. Agora, eu já, dentro do Grand Chaser, procurei alguns jogos parecidos com ele, né? Pra ir alternando, sabe? Uma hora no GC, outra hora é um jogo meio parecido e tal. E aí eu me encontrei com outro jogo da Level Up, que ele publicava aqui no país, que era o grande Lúnia, cara. Lúnia também tinha essa estética de anime, mas a visão já era mais semelhante a um grande MMO do mercado. Mas o que me fez gostar muito foi essa mistura boa. Ao mesmo tempo que seguia o padrão de RPG intenso, ele tinha aqueles elementos que eu gostava do GC, que eram os bons personagens e missões épicas. Eu lembro que eu tentava liberar os personagens, eles caçavam como é que fazia pra desbloquear. Isso era uma coisa muito que eu tinha do Grand Chaser, né? Diferente de um MMO que você cria seu personagem, você ou o personagem aqui, não. Você tinha o Dan, você tinha o Sieg, o Krieg, a Lime. Então você criava esses personagens, você desbloqueava eles, e aí realmente você transformava eles do seu gosto. Mas eles eram personagens já pré-existentes, dentro de uma mitologia, dentro de uma história, de um enredo. E, cara, que legal. Eu cheguei até a botar bastante o equivalente a cash nesse dinheiro, na moeda paga, pra desbloquear personagem, pra explorar o mundo, tentar desvendar. Mas eu sinto que eu, pela minha capacidade da época, eu era meio lerdinho, não tinha costume de RPG desse nível, né? De MMO. Então eu sei que eu deixei passar muita coisa. Mas ainda assim ele ficou comigo, sabe? Eu lembro que eu cheguei no nível máximo, principalmente quando eu lançou a Dark Air, né? Air, Air, eu não lembro, enfim, a maga, né? E, cara, que jogo legal. Que jogo legal. Ele chegou a fechar, e hoje existe a real probabilidade dele voltar, tá? E se vocês quiserem saber mais, comenta aqui embaixo, que eu faço um vídeo só sobre o possível retorno do Lunar. Falando em RPG intenso, pra aqueles que queriam uma experiência ao estilo MU e World of Warcraft, tínhamos o majestuoso Perfect World, ou PW, os mais íntimos, né? Esse aqui não era muito da minha onda. Eu até experimentei. Mas era elogiadíssimo por quem era fã, pra quem gostava. Conheci muitos jogadores que amavam PW e as jornadas que ele entregava. Eu lembro que eu sempre vinha na revista Level Up lá a novidade da expansão que trazia na época, uma nova raça, uma nova classe, um novo mundo. E, cara, quantas LAN houses eu entrei que a galera tava lá jogando maximamente PW? Você jogou? Como é que era? Eu realmente não posso falar muito, que a partir daqui eu não tenho essas informações, mas comenta aí como é que era jogar PW. Agora mudando assim, d'água pro vinho, eu vou te fazer uma pergunta. O que parede e espada tem em comum? Bem, quem jogou The Duel sabe muito bem, cara. Ou então depois tornou cães, tem o The Duel 2, ou ganha os dois, enfim, a gente não vai chegar nesse ponto. Mas falando do jogo original, um jogo extremamente frenético, de ação pura, que lembra até um hack slash, é o estilo Death May Cry, com um PVP extremamente disputado. Você podia alternar entre a sua espada, alguma arma, e aí, cara, a agilidade era tudo nesse game. Quem era bom, não parava de detonar, de pular pra lá e pra cá, escalar a parede, fazer isso e aquilo, ou simplesmente teria que enfrentar os poderosos hackers da época. Nossa, era o inferno nesse game. Mas, ele era um jogo muito diferente pra sua época, inclusive, assim como o Great Seas, eu acho ele muito único, eu não lembro de encontrar outro jogo no mercado até hoje, semelhante, a The Duel, mas, cara, era legal. Ainda que eu fosse detonado no PVP, eu realmente gostei da época que eu joguei. Era realmente muito legal um jogo desse estilo. E pra fechar a lista de hoje, ainda falando de FPS, podemos até puxar um pouco desse lado pro The Duel, mas falando agora de um FPS que também tinha bastante hacker, era o tal do Combat Arms. Quem lembra? Ele foi o primeiro FPS publicado pela Level Up e vinha satisfazer aquela demanda de quem sentia vontade de jogar um código, mas não tinha nem um console ou um PC potente. Eu adorei jogar na época, mas, infelizmente, como o resto dos jogos da Level Up, o Combat Arms sofreu muito com o problema de hacker. O carinha ficava parado lá em cima, no topo da montanha, da antena, do mapa, e pum, mirada na parede, e matava o mapa inteiro, todo o time inimigo. Era bizarro. Mas, ainda assim, tinha partidos que você conseguia não encontrar hacks ou driblava a situação e dava pra se divertir legal. Era um jogo que realmente tinha bons jogadores e eu gostava muito de subir a minha patente, enfim, de explorar os mapas. Realmente, eu gostei muito de jogar esse FPS. Com o tempo, depois, eu fui pra outro jogo que não era o da Level Up, era o Crossfire, que eu queria muito falar dele aqui em algum momento, testava se ele está ativo até hoje, inclusive acho que o Combat Arms também está. Mas isso depende de vocês, é claro, se vale a pena trazer um vídeo sobre. Comenta aí. Então, meu povo, essa foi a minha lista dos melhores jogos que a Level Up Games trouxe pro Brasil. É claro que ela ainda trouxe muito mais, tem vários casos que a gente pode encontrar sobre essa empresa, enfim, que marcou a época. Ela está ativa até hoje, ela ainda publica alguns jogos, mas os tempos mudaram, né? Eu acho que antigamente ela tinha uma notoriedade muito maior, até por conta do próprio contexto da época. E por isso que ela sempre vai ficar no meu coração independente do que aconteça, se ela fechar um dia ou se ela mudar completamente a área ou se ficar do jeito que está agora. Mas realmente, principalmente na época do auge do Grand Chase, eu tenho a Level Up no meu coração e acho que vocês também têm. Dificilmente a gente não vai encontrar alguém dessa faixa etária hoje aqui no país que mesmo que não tenha uma situação boa financeira, que não tinha na época, que nos barroque isso aqui ou no seu PC de casa ou na casa de um colega, de um primo, de um vizinho ou ainda na própria Lan House, com certeza você deve ter jogado algum jogo desse aqui em Lan House, eu tenho certeza, meu amigo. Mas é isso, povo, se vocês gostaram desse conteúdo, lembre-se, mais uma vez, mais um comentário para você fazer, deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal que me ajuda demais. Então, meu povo, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!